Meu nome é Somi Gatore, eu sou zimbabuiana, mas eu trabalho aqui na Angola. O dia 8, vamos ter uma grande festa, porque é dia de mulheres africanas. Esse dia me marcou muito porque antes desse dia, chegou muitas mulheres, ele estava a lutar para nossos direitos, muitos homens abusam mulheres. Então, um ato aconteceu no Novo Oco, onde muitas mulheres na fábrica morreram, porque ele estava a lutar nos direitos deles. Daí, onde declaramos esse dia para dizer que nossas mulheres é boa na sociedade, também respeita a mulher, não é só mulher, fica em casa, cuida as crianças, faz trabalho de casa. Nosso também tem direito para trabalhar, fica na gabinete, imagina só mulher, eu sou diretor da escola, também o homem faz mesmo o direito nosso, está fazendo. Viva dia de mulher africana, nós só vamos lutar para o nosso direito, até todas as mulheres, ninguém mais fica em casa cuida as crianças, sim, é o nosso direito, mas também precisa nosso trabalho também para melhorar a nossa vida. Obrigada. 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 E aí